Fala aí meus amigos do canal Policast Soda Santos, eu sou Fabiano Farah, hoje não estou com a Lúcia Costa no nosso tradicional vídeo do resumão do dia, mas quem quiser acompanhar a Lúcia Costa vai estar na playlist lá do canal e só da Santos oficial, aqui é o Policast oficial, inclusive o link na descrição desse conteúdo, um vídeo onde ela do nosso estúdio me chamou direto da Vila Belmiro para atualizar números e informações sobre o Marcos Leonardo, muito legal e também tem informações sobre a reunião do Conselho Deliberativo, então eu convido vocês a também navegarem lá no canal e só da Santos, o que a gente faz nos vídeos curtos, mais comentados aqui, é mais aquele bate-papo com vocês, tá certo? Eu quero falar sobre o jogo contra o Atlético Mineiro, vamos fazer aqui uma espécie de pré do pré-jogo, tá? A última notícia que surgiu é que o Gabriel Carabajal, ele foi liberado pelo técnico Orlando Ribeiro e pela diretoria do Santos, porque ele tem um problema de saúde familiar, né? Na Argentina, então ele foi para Buenos Aires e não será, não está relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, nove e meia da noite na Vila Belmiro. Então o Santos não tem o Mattson, que está com problema no dedinho, mesmo assim ele já não vinha sendo relacionado por deficiência técnica, não tem o Maicon que está machucado, não tem o Camacho que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não tem o Gabriel Carabajal, o argentino meio campista que foi liberado para resolver problemas particulares. Muita gente me pergunta, Farah, qual o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Esse negócio de lei do ex, quem acredita nisso, coça a cabeça, porque no Atlético Mineiro tem Sacha, tem o goleiro, o Heberson, tem Allan Kardec, quem mais? Tem o Dodô, lateral, tem uns caras aí, né? Então tomara que a lei do ex não vingue na Vila Belmiro nesta quarta-feira, nove e meia da noite. Jogo que será transmitido por TV aberta, tá gente? Então não precisa ficar caçando gato por aí. TV aberta, a Rede Globo transmite o jogo às nove e meia da noite desta quarta entre Santos e Atlético Mineiro. Já falei dos desfocos do Santos, agora eu vou falar do time que eu acredito que vá a campo. O Orlando Ribeiro, ele sabe que um dos principais jogadores de ataque do Atlético Mineiro é o Hulk. O Hulk tá relacionado, deve ser titular, o Cuca vai botar o Hulk. É um jogador de velocidade forte, né? E a gente vai ver um duelo muito interessante entre o Rodrigo Fernandes e o Hulk. Até porque não vai deixar o Luiz Felipe sozinho mano a mano com o Hulk, né? Não vai deixar, a gente sabe que não vai deixar. Mesmo com o Bauerman na cobertura. Então vai ser um duelo muito, muito forte entre o Rodrigo Fernandes e o Uruguaio, né? Que volta, ele voltou já, mas não tava 100% agora. Como o Camacho tá suspenso e ele tá 100%, melhorou bastante da lesão muscular. Ele vai pro jogo e tem esse confronto aí pra gente avaliar legal entre o Rodrigo Fernandes e o Hulk. Pode ser até o teste de fogo do Rodrigo Fernandes, né? Mas a diretoria já disse que vai comprá-lo por 7 milhões de reais. Vai pagar o Guarani do Paraguai até o dia 31 de dezembro. Que foi uma das principais contratações do Santos que deu certo, que deu liga. Assim como o Soteudo, né? Essa é a verdade. Então, o Rodrigo Fernandes e o Hulk, e aí? O duelo é bom, hein? O duelo é bom. É bom. O Fernandes só precisa tomar cuidado pra não receber o cartão muito cedo, né? Tem que ter inteligência nessa parte. Porque é um volante de marcação que vai estar de ouro, né? Vigiando de guarda no principal jogador de ataque do adversário. Precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio na hora de dividir as bolas, de parar a jogada e tal. Eu tô ansioso pra ver esse duelo que promete ser um duelo bem interessante. Muita gente também pergunta, o Luan vai jogar? O Luan joga? Depois do que ele fez? Dá birrinha e tal? Cara, o Luan, obviamente, eu já dei minha opinião aqui sobre a reclamação dele quando saiu do jogo. Do último jogo. Queria estar em campo, queria ajudar. Entendeu que tava bem no jogo, mas na verdade não tava. Não tava tendo aquela intensidade. O Santos precisava agredir mais no bom sentido, atacar mais o adversário, né? Então, saiu, não gostou que saiu. Seria interessante uma sequência pro Luan, mas... Não sei se é o jogo pro Luan começar a partida. Até porque o Atlético Mineiro é um time que é muito leve no meio de campo, né? Meio de campo pra frente deles é leve pra caramba. Então, tem que ter atenção, tem que ter uma recomposição rápida, né? O Luan ocupa muito espaço e o Orlando Ribeiro trabalha muito esse negócio de recomposição, né? Perde a bola, volta pra não dar espaço pro adversário. Não sei se por causa da birra, mas não acredito que Luan comece a partida contra o Atlético Mineiro. Ah, fala, e o Sanches? O Sanches também não tem essa intensidade. Pois é. O Sanches também não tem essa intensidade. Né? Eu tô produzindo esse conteúdo pra vocês aqui antes de saber qualquer tipo de... De prévia da escalação. Mas, de repente, o Santos pode voltar com o Zanocelo no meio de campo. O Orlando Ribeiro pode voltar com o Zanocelo, né? Ele aprendeu, assim, ele colocou o time pra jogar, pra atacar, né? Uma formação ofensiva, mas acho que ele vai um pouquinho mais resguardado, né? Ele pode voltar com... No meio de campo, o Rodri Fernandes, voltar com o Zanocelo. Aí, ter o Lucas Barbosa e o Soteudo no meio. Na frente, Ângelo e Marcos Leonardo. Olha, eu tô apostando nessa formação. João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan, que volta. Né? O Lucas Pires é banco. Hoje é banco pro Felipe Jonathan. O Rodri Fernandes, Zanocelo, Lucas Barbosa e Soteudo, Ângelo e Marcos Leonardo. Repito, eu não tenho a prévia da equipe. Tô produzindo esse conteúdo, tá? Sem ter visto a prévia da equipe do Santos. Ah, Fara, mas por que o Lucas Barbosa? O cara tá louco. Por que o Lucas Barbosa? O Lucas Barbosa é um jogador de força. É um jogador que o Orlando gosta porque recompõe rápido, ajuda na marcação, encosta também no ataque. Ele é o tal do multifuncional, né? O que faz várias funções na partida. E aí, com o Lucas Barbosa, o Soteudo ganharia um pouquinho mais de liberdade. De hora transitar pela esquerda, hora vir pelo meio, né? Assim como o Ângelo. Pra tentar dar uma quebrada na defesa do Atlético Mineiro. O Marcos Leonardo também acha que vai ter um pouquinho mais de espaço, mais de oportunidade. É bom ele tá com o pezinho calibrado, porque o Atlético Mineiro sai pro jogo. E o Santos, com o Orlando Ribeiro, costuma também sair pro jogo. Desta vez vai sair um pouquinho mais equilibrado. Então, eu acredito nessa formação. Posso me enganar, pensando pelo que eu vi do Orlando Ribeiro. No decorrer desse trabalho dele, assim, né? Da escalação do Santos. Ele mudou, ele não vai abrir mão de um cara que faça a transição rápida e tal. Mas ele gosta muito do Lucas Barbosa. Vocês vão ver novamente, acredito que no segundo tempo, o Ed Carlos em campo. O Ed Carlos, o Ed Carlos agrada demais. Só não começa a partida ainda, porque estreou na rodada passada pelo profissional. Mas o Ed Carlos já tem um tapa diferenciado na bola, vocês sabem, né? Já é um diferentão ali. Eu acredito nessa formação. É boa pra vocês? O que vocês mudariam nessa formação? É a formação que eu tô imaginando que ele vai colocar em campo. Não quero ser adivinha nem nada e tal, mas tô, né? Passando aqui pra vocês o que eu acredito que vai acontecer. Então, eu quero o comentário de vocês aqui embaixo. E deixa o palpite também pro jogo. Deixa o palpite. Da Santos, da Empate ou da Atlético Mineiro? Inscreva-se no canal oficial e só da Santos. Tem o link na descrição deste conteúdo. Inscreva-se aqui no canal podcast e só da Santos. Quinta-feira vamos lançar uma novidade às oito da noite, tá? Não posso adiantar ainda, mas uma novidade vai ser lançada na internet. Novidade do grupo e só da Santos. Então, fica atento, fica com a gente, ativa as notificações. Confere nossas playlists, porque tem muita coisa bacana pra acontecer. Tudo junto e misturado. Focado no Santos. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, tchau.